Sim, sim. É porque, pronto, enfim, eu trabalhei em várias atividades, vários jornais, televisões, escolas, universidades, enfim, editoras, trabalhei em vários sítios. E, de facto, esse período foi um período particularmente divertido, porque a revista era uma revista muito divertida, ou seja, era um produto de entretenimento, de boa disposição, sempre, enfim, um jornalismo light, a equipa que tínhamos era muito boa e acho que foi muito bom, gostei, foi muito bem sucedido. Eu gosto imenso de escrever livros e provavelmente se vivéssemos nos Estados Unidos e eu vendesse 40 milhões de exemplares, era só isso que eu fazia, não é? A escrever livros. Infelizmente em Portugal não é possível uma pessoa viver só da escrita, mas é aquilo que me dá mais prazer intelectual fazer na vida. Mas aquilo que eu gosto mesmo, mesmo, que me dá mesmo prazer é escrever. E eu acho que a escrita é para mim aquele local de, enfim, é que eu me sinto totalmente realizado. É evidente que a escrita tem algumas características que o levam a não ser talvez a palavra divertida que eu usasse. A atividade escrita é uma atividade bastante solitária, não é? E, portanto, nós temos que nos fechar muitas horas ou em casa ou no escritório, num sítio onde a gente consiga estar concentrados a escrever e isso, enfim, não é propriamente a coisa mais divertida de algum estar sempre fechado a escrever. Mas a escrita exige muito essa disciplina e essa solidão, embora o acto de criação seja talvez aquele que eu mais gosto na minha vida profissional. Decidir que livro é que vou escrever, que tipo de pesquisa que tenho que fazer, consoante as épocas onde se passam os livros, inventar ou criar os personagens principais do livro, desenvolver um enredo, uma ideia de enredo e depois, enfim, partir para a escrita propriamente dita, capítulo a capítulo em que se vai escrevendo e avançando na história. Isso são coisas que me dão imenso prazer, imenso prazer e é uma coisa que eu gosto mesmo. Eu normalmente, eu de alguma maneira construo mais ou menos um enredo do princípio ao fim antes de começar a escrever, ou seja, eu já sei mais ou menos capítulo a capítulo o que é que vai acontecer à medida que, e portanto toda essa fase de construção da história, do enredo, da ideia, é uma coisa que me dá imenso gosto e, pronto, e precede a escrita propriamente dita. A expressão, o Napoleão vem aí, vem de uma ideia que o Napoleão teve mesmo para vir a Portugal e, portanto, ele chegou a planear vir a Espanha e a Portugal e o general Junot, que era o comandante das tropas francesas em Portugal e, portanto, no fundo, quem tomava conta de Portugal, quem governava Portugal naquele período, chegou a ir ao Palácio de Queluz e mandou preparar o Palácio de Queluz todo para a recepção ao Napoleão. Portanto, a ideia do Napoleão veio aí é porque houve uma época em Lisboa, houve ali umas semanas, em que houve uma excitação generalizada em Lisboa, entre os franceses e os portugueses, que gostavam dos franceses, porque de repente convenceram-se que Napoleão vinha a Portugal. E eu achei isso muito curioso porque a minha personagem principal, que é uma das personagens principais, que é a Ana, tinha um deslumbramento com o Napoleão e com os franceses. O que também não era assim tão estranhar, porque houve uma grande parte da nobreza portuguesa e das famílias de Lisboa, sobretudo, que alinharam muito com os franceses. Tirando aqueles que fugiram com o D. João VI para o Brasil, que também, enfim, foram muitos, ainda foram 12 ou 13 mil pessoas naqueles embarques para o Brasil, e muito boas famílias de Lisboa e da nobreza e junto da corte. Mas houve uma importante parte de lisboetas e de notáveis que ficaram cá e que receberam muito bem os franceses e gostaram muito de conviver com os franceses. E, portanto, a Ana representa um pouco esse tipo de personagem. A verdade é que esse deslumbramento dela afeta muito o casamento e a relação dela com o marido. O marido também é um político, o Miguel, que, enfim, que não é nada partidário dos franceses. E, pronto, enfim, a história do livro é exatamente a história da degradação do casamento, sabendo nós, logo na primeira, na primeiro capítulo, que ela morre, não é? E, portanto, aqui a questão vai ser, durante todo o livro, vamos, a questão vai ser como é que ela morre. E eu já sabia, obviamente, como é que aquilo ia terminar, não é? Olha, eu acho que é uma consequência de duas coisas. Primeiro, a sensação que eu tive ao longo da vida, enquanto escritor, de que os meus romances históricos me saíam melhor do que os romances da atualidade. Ou seja, as histórias que eu conseguia, de alguma maneira, criar, os universos que eu conseguia criar, seja na época medieval do Afonso Henriques, seja na época do Terramoto, seja na Segunda Guerra Mundial, todos esses universos, eu acho que foram universos mais ricos e mais bem conseguidos na sua criação do que aqueles que ele conseguia criar passados no presente. Eu sempre que estou a escrever um livro passado no presente, falta-me qualquer coisa que eu acho que consiga no romance histórico adicional. Quer dizer, enfim, ali uma componente que talvez tenha a ver também com a distância que nós estamos daqueles factos. Provavelmente, até ao final da minha vida vou escrever livros e tenho a certeza absoluta, não digo que todos serão romances históricos, mas que a grande maioria vão ser romances históricos, porque é de facto onde eu me sinto, é como a gente sabe aquela expressão, esta é a minha praia, pronto. É aqui que eu me sinto bem e acho que o público também gosta. E portanto, essa dupla situação de satisfação leva-me a gostar muito. Não, quer dizer assim, favorito não tenho. Acho que há muitos períodos históricos que são interessantes. Acho que a nossa história de Portugal tem imensas figuras interessantes, não é? Desde o seu início até praticamente ao presente, há imensas histórias e há imensos períodos históricos que são de facto interessantes. Eu descobri um bocado o romance histórico com a Segunda Guerra Mundial, que é uma época muito interessante e muito rica, também em Portugal, que não entrou na guerra, mas a guerra entrou em Portugal e portanto nós temos aí muitas histórias. Acho que esse período histórico, já escrevi três passados nessa altura, portanto, acho que já está visto. Também o início da formação de Portugal, assim nasceu em Portugal, são três livros também, acho que já é uma época que eu já visitei e que gostei muito. Agora voltei um pouco ao século, enfim, não é século XVIII, é princípio do século XIX, ali é o pós-terramoto, que as invasões francesas são 50 e poucos anos depois do terramoto. E realmente é uma época também que eu estou a gostar imenso de descobrir, porque acho que, por exemplo, as invasões francesas, do ponto de vista de livros e de romances em Portugal também não há muitos passados nessa época e portanto eu achei, olha, vou aqui ir à procura daqui de umas histórias ricas e gosto também, tenho estado a descobrir e acho que todo o século XIX, aliás, é um século com muitas histórias possíveis de dar em romances. Essa época foi uma época particularmente rica sobre esse tipo de fenómenos. Eu acho que teve a ver com também, enfim, quando a corte, o rei Dom João VI e a corte vão para o Brasil, há uma espécie de sentimento de orfandade na população que se gera, uma espécie de angústia, depois ao mesmo tempo Portugal é invadido pelos franceses e, sobretudo em Lisboa, houve imensos fenómenos desse tipo a que se chamam misticismos, sebastianismos, coisas desse género que apareceram desde as pessoas irem apanhar as conchas e ver o futuro nas conchas e nas pescadas e nos veios da pescada e portanto eu, de facto, descobri isso e estava nas várias pesquisas que fiz, havia constantemente a referência a esse tipo de, enfim, de fenómenos aos quais a população se agarrava e apareciam personagens no Rocio e em Alfama a fazerem umas profecias e, de repente, o povo ficava todo convencido de que ia acontecer qualquer coisa, ou seja, havia, de facto, houve ali uma época histórica, reparem isto, eu acho que aqui houve várias coisas, houve o terremoto, portanto, que ainda tinha uma força muito grande na consciência das pessoas, depois houve a própria Revolução Francesa e os ecos que tinham existido, as mortes e da guilhotina e dessas coisas todas, depois a fuga da corte, uma espécie de país mais ou menos abandonado e o sebastianismo também foi um dos fenómenos, de repente, apareciam dois sebastiões ali em todo o lado. Há ali uma mistura de realidade e, ao mesmo tempo, dessas crenças místicas que são particularmente fortes nesses momentos e eu acho que aproveitei isso a favor do romance, pôndo as personagens, algumas delas, a acreditar muito nessas coisas. É. Depois o que acontecia também nos exércitos napoleónicos é que eles tinham muita gente que vinha não só de França, de outras regiões europeias, uma espécie de mercenários contratados para fazer parte do exército e há relatos, de facto, de vários desses personagens que aparecem e há um personagem que é considerado e há referências históricas em alguns livros como um dos mais violentos e fascínores, enfim, oficiais ou soldados de Napoleão. E há, de facto, um príncipe que é o príncipe de Salmo, tem, enfim, outras características que este meu personagem não tem, pelo menos por enquanto ainda, e pronto, e, portanto, há um fundo de verdade naquilo. A primeira invasão francesa demorou cerca de 10 meses, Portugal teve ocupado pelos franceses durante 10 meses. Este livro termina em setembro de 1808, que é quando os franceses saem de Lisboa, no fundo, e logo em janeiro, fevereiro de 1809, portanto, seis meses depois, há a segunda invasão. Portanto, seis meses depois os franceses voltam a invadir Portugal e, portanto, muitas coisas que neste momento pareciam encaminhadas num determinado sentido, seis meses depois podem começar a mudar. E há aqui partes da história que podem reavivar e que vão, com certeza, ter uma continuação num segundo livro, que a ideia é agora começar a trabalhar nele. Neste momento eu acho que o mais provável é haver apenas um segundo e terminar com o segundo, que se passará, portanto, nos meses da segunda invasão, ou seja, em 1809. A segunda invasão tem uma demora de quatro ou cinco meses e depois os franceses voltam a sair. E, portanto, eu acho que o segundo livro vai-se passar aí. Não sinto que o grau de dificuldade seja muito diferente nos aspectos da, enfim, do desenvolvimento da história e da criação de personagens. Onde eu acho que há, claramente, algumas diferenças é na pesquisa. Ou seja, vamos lá ver, quanto mais nós nos afastarmos da nossa época, mais as coisas são, às vezes, difíceis para nós. Porquê? Porque, de facto, as personagens em séculos passados e muito antigos viviam e pensavam de uma maneira tão diferente da nossa que, às vezes, nós nem nos damos conta que temos que fazer aí um esforço especial para perceber como é que as pessoas, de facto, viviam. E eu senti isso quando escrevi o Assim Nasceu Portugal, aquela trilogia de Alfonso Henrique. É claro que as pessoas, os seres humanos, seja agora, seja há mil anos atrás, há muitas coisas que sempre fizeram e vão continuar a fazer, não é? Mas a maneira como pensavam, como agiam, era um pouco diferente e nós não podemos esquecer isso. E aí, eu acho que a dificuldade maior é essa. Eu não costumo fazer planos a muito longo prazo, porque acho que... Como é que eu ia dizer? Eu tenho um problema que eu apaixono-me pelas ideias, não é? Ou seja, eu, de repente, começo a gostar de invasões francesas e fico apaixonado pela época e começo a ler tudo e mais alguma coisa e a pensar e a dizer várias histórias possíveis e imaginárias. E, portanto, eu, quando estou concentrado numa determinada época, não quero saber das outras, não quero ver nada, não quero ler, porque senão arrisco-me a, de repente, distrair-me, não é? E lá vou eu. Ai, agora, após, nem pela viagem do Pedro Alves Cabral ao Brasil. Ah, após, eu fico todo baralhado porque estou em duas épocas diferentes. Não, eu normalmente nunca faço isso. Agora estou muito ali naquela época das invasões e compreender aquilo bem e como é que aquilo afetou Portugal e depois, e depois, quando terminar este projeto, depois, quando terminar é uma questão de ir à procura, de ir à procura de histórias que há uns, um ano e pouco, quando, foi quando começou a pandemia, houve dois livros que eu gostei imenso de ler sobre os Romanov, portanto, são 600 páginas, cada um com 300 e tal páginas, são dois volumes sobre os Romanov, que é, de facto, a história da família Romanov, na Rússia e acho que é uma, acho que foi das coisas que eu mais gostei de ler no último ano. em romances também, também li alguns que gostei, há um autor, eu gosto imenso de Pérez Reverte, eu também tenho vários romances históricos em várias épocas diferentes e acho que é um autor que eu gosto imenso e li recentemente. não sou aquele tipo de escritor que só lê, ah, escritores consagrados e grandes obras da história mundial, não, eu também gosto de ler às vezes pequenas coisas que até podem ser um bocado desparatadas e sem grande valor literário, mas que, pronto, que têm uma função de entretenimento. Por vezes já há autores que não, talvez não escrevam tão bem do ponto de vista linguístico, nem têm uma originalidade especial, mas sabem agarrar o leitor, e isso eu acho que também é uma coisa que às vezes é importante percebermos quando estamos a escrever, que eu sinto é que muitas vezes, quer dizer, os leitores de livros, sobretudo de romances, já são normalmente pessoas que já leram muito também, não é? Portanto, já não são leitores principiantes que estão a começar agora, e, portanto, para nós os mantermos interessados nas histórias, temos que saber fazer por isso, não é? E às vezes é preciso ter alguns, algumas fórmulas, alguns truques para manter os leitores interessados, não é? Uma vez que houve um escritor que me explicou, que me disse uma coisa, sabes porquê que eu faço capítulos pequenos? E eu, não, olha, é porque, assim, as pessoas que estão na cama à noite adormecem rápido e, mas, pelo menos, leram um capítulo. Obrigado. 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 Obrigado.